e fala pessoal tudo bem meu nome é Felipe hoje eu tô aqui para falar e para dar meu depoimento sobre o robô Vegas falar para você se é bom funciona se realmente vale a pena você estar adquirindo e tirar também algumas dúvidas tem muita gente com dúvida aí sobre esse robô Vegas e para você tá assistindo esse vídeo eu peço que fica até o final pois eu tenho uma alerta muito importante para falar para vocês e que ninguém e nenhum dos vídeos falam sobre o robô o robô Vegas bom pessoal e o que é o esse robô Vegas robô Vegas é um robô que foi desenvolvido em Dubai com os melhores programadores né ele identifica por meio de sua inteligência artificial o padrão que os jogos estão percorrendo né e aumenta em 90 por cento de chance de acerto de de forma automática tem um robô que opera nos cassinos online né o robô aumenta seus 90 por cento de chance aí para você estar faturando e eu conheci esse robô através de quando tava passando por necessidade né tá precisando de dinheiro tá passando por única dificuldade de pagar conta então só o meu o meu emprego não dava conta né eu ganhava um menos que um salário mínimo e eu precisava de alguma coisa que que me ajudasse nessa hora difícil que eu tava passando então é eu fui preocupar na internet modos de como como tá faturando é na internet é uma renda essa que me fizesse é agregar comprar mais ainda e pesquisando mais a fundo eu acabei achando esse robô Vegas né não entrei no site oficial deles eu li tudo que eles proporcionavam que eles ensinar para uma das estratégias né uma das coisas que me fez comprar foi que tinha um sete dias de garantia ali caso eu não gostasse né desse treinamento aí do robô Vegas então acabei comprando o que eu posso falar para vocês pessoal que sim funciona vale a pena robô Vegas robô Vegas funciona mesmo ele ele tem um acerto meses de 90 porcento 90 porcento né então vale super a pena vocês estarem comprando robô Vegas para você que já é já faz apostas né online aí no cassino e para quem quer começar também e dele ele tipo e disponibiliza um treinamento como usar o robô 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 já vem pré-configurado para você já tá utilizando ele tem um grupo de alunos também que você pode tirar algumas dúvidas pode começar com alunos que já estão no mercado já tá um bom tempo de trocar experiência pode pedir ajudas então esse grupo exclusivo é muito bom para você começar bem né nas apostas aí de cassino eu quando eu comprei utilizei ele eu tive meus ganhos aumentaram bastante né hoje em dia não tem mais essa dificuldade de sempre tá com aquele medo de não pagar as contas né hoje em dia eu não consigo já que tá minhas contas tudo certo graças ao robô Vegas eu antes eu já eu já fiz algumas apostas assim cassino né mas não dava muito certo tá perdendo muito dinheiro então esse robô aí me ajudou a ganhar bastante caso claro que como uma aposta você também vai perder né mas vai perder muito pouco e vai ganhar muito mais não é no jogo a gente nunca sempre ganha mais é com robô Vegas você vai ganhar muito mais vai ter muito mais acertos para estar lucrando mais ainda hoje muitas pessoas já comprar o robô Vegas e tá tendo bastante resultado graças a esse robô Vegas assim como eu também tô tendo então esse robô Vegas é um dos melhores robôs aí no mercado que tá sendo procurado por bastante gente e bom pessoal o alerta muito importante que eu tenho para dar para vocês e que ninguém e nem um dos vídeos fala sobre o robô Vegas é que tomei muito cuidado tá vocês fora de que comprar esse robô Vegas pois tem muitos sites falsos por aí divulgando é pessoal tá clonando o site tá divulgando pessoal tá comprando não tá chegando para eles estão tomando cuidado com isso para não cair em golpe tá lembrando que o robô de Vegas só pode ser comprado no site oficial deles tá bom então para estar ajudando vocês eu vou estar deixando aqui embaixo na descrição o site oficial do robô Vegas que foi aonde eu comprei tá bom espero ter ajudado vocês um abraço e até mais